Fala, galera! Sejam bem-vindos! Deu uma gritada, pessoal, que da frente se assustou. Brasileiramos no parque. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Lorenzi. Estou aqui com a Li. Oi! Rapunzel! Esse é a Clara! A Clara, mamãe, Rita. E a gente hoje veio no Epcot. Diga! Você não esqueceu da Boba Cris, a mãe do papai. A Boba Cris, a mãe do papai, no caso minha mãe. E a gente está indo para o Epcot. É um dos quatro parques da Disney. Tem aquele que é o Magic Kingdom, que é o do castelo, que é o mais famoso. E tem outros três. Esse é um deles e é muito legal. Ele é icônico. Estão vendo aquela bolona lá no fundo? Vocês vão ver que ela é gigante de perto. E ela fica toda iluminada de noite. É um negócio espetacular. E o parque também é muito legal. Tem muita coisa diferente. A gente pegou um restaurante que é no fundo do mar. No fundo do mar, entre aspas, eles simulam. É um aquário gigante. A gente vai no brinquedo do Frozen. Ratatouille, né? Que a gente vai tentar aí também. É, vão tentar no Ratatouille. Que é o... Pra quem não sabe, é o brinquedo novo. Daquele filme, do ratinho. Só que as filas estavam enormes, né? E não tem fila virtual mais. Mas a gente viu no aplicativo... Não é, tá uma hora. Ai, tomara. Tô ansiosa. Então, vamos lá que tem muita coisa pra mostrar. Bora lá! Que lindo! Ela falou que você tá linda de Rapunzel. Dá uma voltinha pra ele. Dá uma volta. Gira, filha. Dá uma voltinha. Aê! Muito bem. Dá tchau. Ó, gente. Pra quem não sabe, a bola gigante, ó. A gente tá embaixo dela agora. Aquela bolona que eu acabei de mostrar. Ela é um brinquedo, ó. É um brinquedo bem tranquilinho. Dá pra ir criança. Então, a Clarinha vai de boa, ó. Aqui começa a fila. A gente vai mostrar um pouquinho lá dentro. Não é um brinquedo tão divertido, tão legal. Mas é um brinquedo muito icônico. Que marcou a história do parque. Então, bora lá! Os vovós tão lá, tão com medo. Acho que não vai ter descida. Mas é bem de boa esse brinquedo. Ui, por favor. A América. Agora conectada. Do que o Antônio do Parque. Do que o Antônio do Parque. A América. Agora conectada. Do que o Antônio do Parque. Do que o Antônio do Parque. vezes que a gente vê nos parques, tá vendo aqui, ó, é o estacionamento dos carrinhos, a gente deixou o nosso, porque na atração não pode entrar de carrinho, e cara, a galera deixa assim, ó, que bonitinho o passarinho comendo aqui, é, o pessoal deixou com a mochila, com a bolsa, tem gente que deixa celular, carteira, a gente não deixa tudo, né, a gente é precavido, a gente não tá tão acostumado, mas é legal que ninguém pega nada, ó, a galera deixa aqui, tem uns que ficam gigantes e ninguém mexe, eu ficava meio desconfiado no começo, eu tirava tudo do carrinho, mas agora a gente já tá mais tranquilo e nunca aconteceu nada, o pessoal respeita mesmo ó, viemos pra aquele mesmo lugar que tava o Pateto, agora é o Pluto ó, lá vai a Claire ó lá, gira, dá uma voltinha filha, pra ele ver coisinha linda do pai, olha que coisinha mais linda do paizinho gente, minha mãe tá mostrando a capinha do Chico que é o cachorro dela pro Pluto tô filmando, tá sendo ao vivo aqui, ó mostra a capinha aqui, deixa eu ver gente, aproveitando quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais, que lá a gente tá flutando muito mais rápido, a gente posta já põe direto no YouTube, demora sempre uns dias pra editar o vídeo, então segue lá que vocês vão gostar, o arroba pai Lorenzi e o arroba Lívia de Lorenzi ó, chegamos agora no Dunemo é do lado do restaurante que a gente marcou, que é aquele restaurante no fundo do mato cinco minutinhos de fila é legal pra Clarinha esse que é bem de criança, gente pra quem tem criança pequena, ó é muito legal bora guardar o carrinho, mesma coisa tem que guardar o carrinho lá e vim aqui vai, 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 vai vai, 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 vai e aí, gente tá ways boa tá ó 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 Olha que legal aqui, aí você sai, são aquários gigantes e todos educativos explicando para as crianças como funciona a vida marinha, tem várias espécies e a Clarinha vem aqui que essa moça ela fica ensinando, tem as mandíbulas ali ó. Olha que essa aqui é a mandíbula de um tubarão tigre, olha isso. Ah, é de uma tartaruga, e tartaruga não tem dente. Uai, como é que elas comem? Bronca ao vivo, o cara subiu um negócio, tá sem a máscara, acabou de tomar uma bronca ali, disfarçou, foi embora. Tomou uma bronca, um pito da mulher aqui, fez tudo errado. Legal aqui, uma área para as crianças, tem uns brinquedinhos, mas é mais para tirar foto aqui com o tubarão. Gente, todo brinquedo que você sai da Disney tem uma lojinha no final com as coisas desse brinquedo, eles são espertos né? Cara, essa pipoca deles é muito boa. Olha isso, tem de queijo cheddar, essa de caramelo que ali você compra, olha o tanto de coisa que tem. E não é barato viu gente, facadinha, facadinha básica, as coisas da Disney, se prepara se um dia você vier, que é tudo bem carinho. Clarinha quer passar? Foscou assim? Passa muito filial, fica muito vermelho. É colorido gente? Acho que é manteiguinha de cacau, de cereja, só tô com medo. Não sei se ficou vermelho igual batom. Tá vermelho ou não? É transparente né? Igual manteiguinha de cacau. Mas não, tá mesmo? Aí deixa eu virar a câmera para ver agora na tela. Ah ufa, ela fica com medo que eu tava. Achei que tava ficando vermelho igual batom. Não, é manteiguinha de cacau. É bom que a boca tá toda ressecada, tá meio seco aqui. Passou bem, Clare, valeu! Olha o restaurante que a gente reservou aqui, top hein? Ele simula aqui o fundo do mar. Olha que lindo! E todos os detalhes, eles fazem a parede parecer bolha. Aqui é tudo como se simulasse os corais embaixo do mar. Aqui nossa mesa, já estão comendo. Deixa eu mostrar para vocês. E olha que lindo com essa vista. Você come ó, olhando, olha o tamanho. É muito lindo. Olha! Ó, pedi umas bebidas. Clare, o que que é isso aí? É uma limonese de cotton candy. Cotton candy gente, é algodão doce o sabor da limonada. E olha o drink que lindo. Não foi o que a Lívia pediu, né? Porque eu pedi e para variar ela pediu igual, ó. Olha que lindo! E a sogra também, ó. E olha o que chegou aqui. Para que almoço quando tem pãozinho e manteiga? Por mim eu comia só isso. Hora da alegria, né dona Clare? Tá gostoso esse pãozinho? Papai também quer. Deixa eu parar de gravar que eu quero comer também. Senão vai acabar, né? Olha esse de salmão. Uau! E a gente foi de carne. Carne, tá bonita, hein? Eu vou é roubar a Clarinha, que ela falou que não gostou, ó. Ladrão! Purei de queijo, o meu é normal. Finge que ninguém viu. O dela é de queijo. É de queijo? É um purezinho de queijo. Não, peguei já. Não. Não toma. Mamãe, o que você tá fazendo aí, mamãe? Ai, eu tô pegando gelo para a gente levar para casa. Mãe! Olha! Clare, tá muito legal na sua mão. Nossa, segura! No vídeo tá... Olha! Olha! Uau! Aperta o botãozinho. Apagou! Olha! Uau! Vocês não viram esse feio, não é? Olha lá, amiga! Olha, amiga! Caraca! Aqui toca o meu também. Vou lavar. Vou terminar de beber aqui para lavar ele. Mais um personagem, gente. Quem é esse, Clare? O Poo! O Poo! Olha que lindo! Olha lá, vai te mandar um beijo, Clare. Olha lá. Olha lá. Dá tchau para ele. Ai, adoro! Gente, olha que lindo esse parque. Ele é muito grande e é muito bonito. Esse brinquedo é mais tranquilinho para criança. A gente nem vai nele, senão a gente não sai do lugar. A gente ainda está naquela primeira área, que são aquelas atrações que a gente acabou de ir. Está tudo para cá. O meio do parque está ali, olha. A bola, está vendo? Está ali no fundo, atrás do monorail. E agora a gente tem que ir para lá, que é a parte que tem em todos os países, que é muito legal também. Vocês vão ver. Clare, o famosinho sorvete do Mickey. E eu quero aquele também. Ah, você está de olho no suquinho do Luca. Gente, aumentou a turma aqui, olha. Luca, Nina. Da hora do suco, né? E a Aline. Deixa eu ver o seu, amorzão. O seu é o mais gostoso. Eu prefiro esse também, que é o mais famosinho, né? Olha, galera. Entramos aqui na parte, que são 11 mundos. Eles recriaram 11 países, que são os principais, né? Os mais turísticos do mundo. A gente acabou de entrar no Canadá. Então, olha que legal. Eles recriam tudo como se fosse o Canadá. Teve um baita do estudo. Eles veem tudo. Cultura, planta, natureza. Olha que lindo essa parte do Canadá. Está doido. Olha. Caraca. As mães devem estar doidas ali. Até pararam para tirar foto. Certeza. Olha lá. Elas com flor, gente. A atração delas. Você vê o Mickey e flor, elas vão parar para ver a flor. Olha essa pontezinha aqui. Que coisa mais... Nossa, estou encantada. Olha essa vista. Está doido. Gente, a Disney sabe caprichar, cara. Clarinha está concentrada no ice cream ainda. Se sujou muito? Deixa eu ver. Ah, até que não. Muito bem, filha. Toca aí. É nóis. Muito bem. Está gostoso? Caraca, olha. Olha, a galera joga a moedinha aqui e faz um pedido. A Clara fazendo ali, olha. Que linda, gente. Tem vontade de esmagar essa menina. Uou! O que você pediu, Clarion? Um donut de chocolate? Não. Não pode falar. É segredo. Guarda para você, tá bom? Olha isso. Até as cataratas do Niágara eles se criaram aqui. Olha que legal. Eita, está molhando. Caraca. Sai daqui. Caraca, encharcou. Não, não botava fé, não. As avó ali. Vamos ver elas passando na água. Podia rolar um... Gente, acabamos de sair do Canadá. Agora a gente chegou em Londres. Tem muita coisa. Vou tentar mostrar só o mais legal, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O parque é enorme. Olha que lindo aqui essa parte. Eles tentou recriar a parte da Inglaterra, Londres. Os castelinhos. Olha a Capine e a minha mãe lá dentro. Tirando foto. Ó, ainda estamos na Inglaterra aqui. Olha a Alice. Cada lugar mais ou menos tem uma princesa, uma personagem. Paris tem a Bela, né? Porque ela é da França. Olha a Alice lá. Minha mãe está doida para ir. Vamos ficar mais 15 minutos aqui para seguir para o próximo destino. E olha lá, gente. Que legal. Torre Eiffel. Estão vendo aqui, ó. Ó, no fundo. Que lindo. Uma hora a gente chega lá. Não está fácil. A gente está parando toda hora para tirar foto. Mas já já a gente chega. Ah, elas foram ali. Mas eu estou com preguiça, gente. Vou esperar aqui. A Clarinha lá e a Nina. Que linda. Olha as duas, a Clarinha. Gente, parque de diversão. Cansa, viu? Quem planeja um dia vir para Orlando conhecer os parques. Se prepara. Dorme bem. Descansa. Porque é pauleira. Você anda muito. Isso porque nem está calor. Em junho, julho, que é aquele calorzão. Nossa, é desgastante. Até que hoje o tempo está bom. Mas dá uma canseira. Logo, logo tomar um cafezinho energético, alguma coisa, para dar aquele up. Enquanto isso, esperando elas aqui, né? Olha que legal. Aqui dá para entender bem. Ali está a torre Eiffel. Aí aqui é um círculo gigante. Ali, está vendo a torre ali? A torre de São Marcos ali na Veneza. Tem ali a parte do Japão. Aquele telhadinho azul aqui. Está vendo? Aí lá no fundo está o México. Então é um círculo. Está vendo? A gente começou ali. Aí vai dar a volta aqui. Aí você volta lá para a bola do Epcot. E agora, entramos em Paris. Está na França, filha? Cadê a Bela? Cadê a Bel? Cadê a Bela? A Nina. A Nina é Elza, né? É a Ana. É a Ana. Sempre confundo esses vestidinhos, gente. Que isso. Olha que linda. A torre Eiffel lá no fundo. Olha que esse restaurante é muito bom. É o restaurante francês. É legal que cada país que eles recriam aqui tem restaurante típico, bebida típica. Tem aqueles quiosquinhos com sobremesa típica. Então o Epcot é o parque que você mais come e bebe. Se você gosta de comer e beber, cola para cá que vai ser o parque que você mais vai gostar da Disney. Agora entramos no Marrocos. Olha só. Esse é bem diferente. Acho que é o pavilhão mais diferente. Você vê de longe? Tem as lojinhas ali com as especiarias. mas esse aqui a gente não vai gastar muito tempo não. A gente vai para os próximos. Então, bora lá. Aqui em Marrocos, Aladdin. São as pessoas, os personagens temáticos aqui da área. Olha, ela mandou a Laurinha girar. Que lindo. A Laurinha é super concentrada. Olha que top, gente. Estamos entrando aonde? Alguém adivinha aí? Bonsai. Esses templos. Olha, agora ficou fácil, hein? Olha que top o Japão. Caraca, linda essa torre, hein? É um lugar que a gente nunca foi. Os lugares que a gente tem muita vontade de conhecer, a gente ainda não foi para lá. Olha que lindo a construção. É que a gente não gosta de comida japonesa, mas para quem gosta, o restaurante aqui deve ser espetacular. Entramos aqui em uma lojinha aqui do Japão, ó. Pedimos esses dois drinks aqui, ó. Sparking Dragon. Os dois são de sake, ó. E esse é rum, na verdade, com banana, pêssego. Vamos ver se é bom. Esse aqui e esse. Tá bonito. A gente passou já uma hora e meia. Nossas mães estão nas lojinhas de Paris ainda. A gente acabou andando, ó. Acabamos de comprar aqui nessa lojinha. Bom demais. É um drink de sake japonês. Eu ia falar japonês, óbvio, né? Estamos no Japão. Muito bom. Esfriou. Coloquei a jaquetona aqui que agora deu uma esfriada. E a noite vai ficar mais frio ainda. Ainda bem que a gente veio preparado. Porque os parques fazem muito frio. E agora, Itália, gente. Vamos ter nossa terra, meus bisavôs. Ó, que lindo. Aqui, pra quem não sabe, é a torre de São Marcos. É lá de Veneza. A gente já foi lá. Lugar lindo, gente. Espetacular. Que é a praça de São Marcos. Ali tem a Fontana de Trevi, ó. Que é de Roma. É bem bonitinho aqui, ó. Tem nocesaurantes muito bons. Aquele último é muito bom de pizza. E esse aqui é muito bom de massa. E ali, a minha mãe e a Rita foram pegar um vinho ali. Tem um quiosquinho, ó. Cheio de vinho. Bem gostoso. Ó, que delícia, gente. Aqui tem uma lojinha com bastante coisa italiana. Cara, é muito gostoso. Essa região é bem gostoso pra você parar, tomar alguma coisa. E essas duas? Vê se eu posso, gente. Que uma coisa desse. Estou escondendo de mão dada o tempo todo. Ai, que lindo. E chegamos na Noruega. Finalmente. A gente marcou agora pra 7h15 a atração do Frozen. Gente, atração mais pra criança. Quem gosta do filme do Frozen. Né, Clary? A gente tá indo em qual brinquedo agora? O brinquedo da Frozen que vai ser vestido. Ó, pessoal. Essa parte aqui é a Noruega. E ali na frente tá o tão esperado Frozen. O melhor brinquedo da Frozen. É top, né? Não, mas é muito bom mesmo. Ai, eu acho melhor. Clary, vem. Come on. Música E aí, galerinha. Duas horas depois. Tamo aqui. 8h40 esperando os fogos. Clarinha, Luca e Nina aqui brincando. Ó, os fogos já aconteceram ali. Tá vendo que todo mundo já começa a se aglomerar, ó. O pessoal já começa a ficar postos aqui. E olha a farofada aqui. Vou comer pipoca. Estamos filmando aí. Cara, fomos até o outro lado pegar a pipoca, filmamos. Eu tenho pipoca colorida desde que eu ia comer. Nossa, muito boa. Só que não. É a de caramelo que você gosta, né, Mirzon? É, a minha mãe também. Mas a coloridinha é boa ali também. Não, não é boa não. Só essa normal que sobe a pressão, né? Eu tô com a boca toda salgada, gente. Pelo amor de Deus. Não, é melhor a pipoca. E ó, os fogos vão acontecer ali. A gente tá aguardando. Daqui a pouquinho começa. Nossa. Wow. Uó. uh. Vân cú Bellari, ó. Uh, um. Tchau! É, galerinha, estamos saindo do parque, finalmente, olha isso, gente, que lindo, vocês não viram colorida, deixa eu ver se fica colorida, ela vai mudando cada hora, ficando de um jeito, ela estava de um jeito roxo agora, que vocês não tem noção, ela está ficando, cara, olha isso, gente, é surreal as coisas que eles conseguem fazer aqui, e o tamanho dela, achou que fui umas pessoas para vocês terem noção do tamanho dessa bola lá, galera, olha isso, gente, lindo demais, e é isso, galera, valeu por terem acompanhado a gente, fica ligado que tem muito mais vídeo legal vindo por aí, é nóis, tamo junto!